A União Europeia está de facto confrontada com várias crises, económica, social, refugiados, ataques terroristas e mais recentemente uma espécie de desafio existencial vindo do lado da administração Trump, mas também de dentro da própria União Europeia, porque há hoje forças em alguns países a dizerem que é melhor regressarmos às fronteiras nacionais. Eu como portuguesa estou profundamente em desacordo com isto. Acho, pelo contrário, que é chegado o momento da União Europeia se afirmar como grande potência democrática que é no domínio económico, social, cultural, político. Nós portugueses temos tudo a ganhar em tirar partido da força da União Europeia e atuarmos em conjunto com os nossos parceiros europeus. Mas isto não chega. Nós portugueses temos que exigir um roteiro para o futuro da Europa com melhores soluções europeias. Para crescer, para criar emprego, para respeitar melhores padrões sociais, queremos um verdadeiro pilar social europeu, queremos traduzir isto num grande plano de investimento que crie empregos de qualidade também em Portugal e queremos, acima de tudo, que a zona euro deixe de funcionar como um espaço de emergência e passe a apoiar a convergência para melhores padrões de vida. Mas isto não chega. Nós queremos que a Europa se abra ao mundo com soluções de cooperação, com soluções positivas e queremos que isso se traduza em acordos comerciais e parcerias com confiança nos nossos parceiros internacionais. Tudo isto tem de ser traduzido em melhores meios financeiros, em um novo orçamento comunitário, mas, acima de tudo, melhor democracia europeia. E, portanto, eu, a deputada do Parlamento Europeu, pergunto-lhe a si qual é a sua opinião sobre isto tudo.